Ué, alô? Tem alguém aqui? Ainda? Fala galera, aqui quem tá falando é o Vinícius trazendo mais vídeo pra vocês E hoje eu estou aqui depois de meses sem fazer um vídeo Na verdade eu produzi vídeos sim, eu produzi vídeos de gameplays de Istanbul Guys pra vocês Só que ainda não foram lançados porque eu não lancei ainda Eu tô tentando corrigir esses vídeos só que eu não tô conseguindo corrigir E até agora eu não tô conseguindo lançar eles ainda Porque eu tô tentando corrigir problemas de edição E tipo, a gente já tá quase na metade do ano Nós já estamos quase na metade do ano, quase batendo meu aniversário de 11 anos E eu ainda não fiz um vídeo em si Eu fiz o vídeo do Bigodense que tá aí no canal Do seu Bigodense e o seu show, mas não foi um vídeo de verdade Tipo, de verdade foi um vídeo, mas só que não foi um vídeo de eu falando com vocês Deu, contrassenando, deu, de eu em si Eu apareci naquele vídeo, mas só que foi como personagem Não foi como uma pessoa Uma pessoa, não personagem Só porque o meu personagem é uma pessoa Só que eu tô falando uma pessoa, tipo, sem ser um personagem Mas só que assim Hoje eu quero explicar Falar as novidades Que tá acontecendo comigo Assim, como se fosse um vlog Mas também eu quero falar Sobre Se o canal O que que aconteceu Pra o canal Praticamente eu já falei no início Mas eu vou É porque foi resumidamente Mas agora eu vou tentar falar melhor Sobre Mas, então Falando sobre por que o canal ficou tanto tempo parado Eu dei até uma prévia Uma prévia Por causa que eu tô tentando resolver problemas técnicos Se não fosse isso Eu já teria postado esses vídeos Há bastante tempo Esses vídeos foram gravados Para serem postados nas férias Antes do vídeo do seu bigodense Só que ele foi primeiro E esses vídeos ainda não foram postados Tem um vídeo que ainda está pra Pra lançar Na verdade nem foi por período de edição Nem foi pra edição E vai demorar muito pra chegar na edição Mas também tem um outro vídeo Que ele já tá pronto Já tá editado Já tá tudo Tá com a thumb até pronta Mas só que a thumb tá meio errada Tá meio errada a thumb Que eu fiz Tá meio ruim Tá meio errada a thumb E etc Que é o que eu falei Que eu vou jogar nos tambor gás E aí vai ser difícil De eu postar pra vocês Mas eu vou mandar Pelo menos até o final desse mês Ah, e também Já vou avisar já Que vai ter um... Eu tô falando isso Falei sobre o meu canal Mas só que eu vou... Mas só que vai ter Um vídeo no meu aniversário Porque como eu vejo aí Que o vídeo mais assistido Do meu canal Foi do meu aniversário Eu vou fazer outro vídeo Do meu aniversário Que vai ficar bem legal Porque o meu aniversário Vai ficar muito legal E ainda vai ter mais pessoas novas Por quê? Porque eu mudei de escola Porque a minha escola antiga fechou E eu tive que mudar A escola E nessa escola nova Eu fiz vários amigos Nessem as pessoas E elas vão ir pro meu aniversário Que eu vou... Que eu vou gravar assim Mostrar aí pra... Galera aí Pra vocês no meu canal Pra vocês ficarem por dentro Assim... É... Eu provavelmente Depois de hoje Vou ficar meio sem vídeo Por acaso é que tipo Já começou Eu já vou ficar meio sem vídeo Não, é por causa que Eu já vou ter que fazer um teste E daqui a pouco Já vai começar a entrar Em período de provas E vai ser ruim Quando eu começar A entrar no período de provas Porque aí eu não vou poder Muito bem Fazer vídeo Vou ter que passar mais o tempo Estudando Porque ele já vai entrar em junho E aí em junho Que tem as provas Vai acontecer mais as provas E no último dia de... Maio Vai ter o teste Um teste De matemática Pra eu fazer Que eu já vou estudar aí É... Sábado e domingo Porque eu estou dando Esse vídeo de sexta Eu já vou começar a estudar Pra poder... É... Pra poder Fazer o teste Pra poder Ir bem Porque eu preciso ir bem Não é que eu preciso Não é que eu preciso Porque eu preciso Pra passar Mas só que tipo Eu já estou com uma nota Meio boa De nota semestral Mas aí tipo Não é muita coisa Eu até posso falar coisas Mas só que mais pessoais Não é muito pra contar Em público Pra vocês Pra contar mais Entre a galera Lá Que eu vou Conversando Assim de boa Mas só que Meu canal agora Finalmente Vai voltar Ele vai voltar Vou ver se dessa vez Eu vou voltar com tudo E ele vai voltar com tudo E vai... Finalmente Eu vou finalmente poder Voltar a fazer vídeos E voltar a... Conseguir Tipo Me mostrar pro público Ter uma diversão E poder Tentar mostrar diversão Pra fazer que as pessoas Que me assistem Fiquem felizes Mesmo que sejam poucas Mas... Tipo É isso Ah! Esqueci já de falar Tem um canal aí Que provavelmente Você ir na aba Canais Já tá lá O canal Que eu estou inscrito Nesse canal Que é o canal Tá podendo muito Entrar no mundo Pra poder já começar E não tem data prévia A gente perdeu pra 7 de maio Depois foi pra 8 de maio E depois foi pra 14 de maio E depois sumiu Não tem mais Tem Vai lançar Mas só que Tá difícil aí a situação A situação Tá meio que complicada Porque nós dois Porque eu sou semi-criador E o meu amigo Ele é criador E nós dois Temos que estar presentes Lá pra receber As pessoas Novas Que vão chegar O problema Que vai ter Pouco acesso Do servidor E o servidor É pra ter pouco acesso Porque ele não vai ser Servidor De muita gente Por causa Que nós temos Os problemas Que nós Não podemos usar Mas vai lá no canal Do Guilherme Se inscreve Ativa o sino Pra poder você receber As notificações Pra ficar sabendo Sobre o nosso servidor O canal Ele tá meio abandonado Mas só que uma hora Ele tipo Ele vai voltar O canal do servidor Mas tipo Ah Eu não sei se vocês viram Eu acho que já mostrou Já mostrou Você já viram a intro nova De 2022 Provavelmente vocês já viram Né Já com a música Tá Cantei Fui Esconstrangedor Passei vergonha alheia Mas tudo bem Vou beber minha água Que aí passa A vergonha alheia E olha Tem muito vídeo Engavetado Que eu fiz E eu prometo Que pelo menos Um desses vídeos Engavetados Vai Vai vir Pra ser mostrado Pra vocês Pelo menos um Ou não Ou não Olha Eu não vou prometer Isso Por causa Que eu fiz uma limpeza No meu Tablet Que fez apagar A maioria dos meus vídeos Provavelmente esses vídeos Que estavam engavetados Foram apagados Eu não vou poder mostrar Pra vocês Tipo um vídeo De eu provando O sabor de pastel Que fui eu que inventei O pastel de ketchup Ah, vocês gostaram O cenário novo? Vocês já viram Que a cama lá atrás Tá virada Né Vocês já viram Que a cama Lá atrás Ela tá virada Por causa Que vocês viram Isso no microdêncio Mas só que Isso foi por causa Dessa cadeira gamer Que eu recebi Ela no natal Agora tem uma cadeira gamer Pra poder ficar mais confortável Nos vídeos Para vocês Eu comecei o vídeo Rolando Aparecendo assim Ó Por causa da cadeira gamer Que eu quis mostrar A cadeira Pra vocês E tipo Ainda tem outras coisas Que eu quero mostrar Tipo Tá tudo aqui Tipo Esse Sonic Que eu recebi No McDonald's Porque eu fui assistir A Sonic 2 O filme E aí No mesmo dia Eu já fui comprar O bonequinho No McDonald's Aqui ó Aí eu fui lá Ver o filme E aí eu fui no McDonald's Pra poder conseguir O negócio Aí também tem Lego Aqui ó Por causa Que eu também recebi De Natal Esse Lego Mas aí tem Bastante coisa Ainda Pra eu mostrar Pra vocês Mas então É isso É isso Pra eu falar Nesse vídeo Tô falando Sobre a minha volta Mas então É isso Falou Tchau Deixa o like Se você gostou Desse vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Mas provavelmente é E sei lá Ativa o sino Porque provavelmente Não tá assinado Quer dizer Ativado o sino Ativa Por favor Porque aí você vai saber Sempre quando Passar vídeo novo Agora nessa volta Que eu vou ter Mas então É isso pessoal Tchau Tchau